Bárbara dá um monstro pra Scooby e DG. Se inscreve, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra vocês. Bom, eu vou escolher quem já tá na xepa, né? O Arthur... São dois que eu escolho? Isso. O Arthur já está no monstro. Já está no monstro. E você escolhe mais dois agora. Então vai DG e Scooby. Tá bom. Que estão todos na xepa e tem bastante estaleca. Então... Então... Posso colocar? Por favor, Bárbara, coloca o colar em você.